Chegamos em Vancouver, olha essa vista Mentira, elas são outdoor A gente dormiu 3 horas São 5 da manhã Onde a gente tá indo pra Vancouver? Opa! Música E se você que coloca a identificação da nossa bagagem sozinho, isso não ajuda de ninguém Como você está hoje? Onde você vai hoje? Vancouver Música 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 Acessar as salas VIPs Às vezes um upgrade de graça O que funciona essas coisas? Música 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 A gente dormiu 3 horas essa noite, Pedro Vou voltar em 5 horas, a gente vai sair daqui 8 da manhã e vai chegar lá 9h50 Um fuso horário de menos 3 Sabe aquele dia que já estava cansativo? De 24 horas, hoje volta 29 horas Agora você fala com seus pais, tem que manter em contato sempre, não importa a idade que você tem Música 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 5 horas, vou até Vancouver Música Música 30 horas Música 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 Então, acordar o levanto e ficar tudo bem. Estamos em Português. Estamos em Português. Música 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 Bem vindos a Vancouver 7 dias atrás A gente tava fazendo isso pousando em Toronto Oficialmente 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 em solos canadenses E passou assim Quão bom era esse avião que a gente veio Mano, sensacional É patrocinado pela Canada, né? Mas o avião é bom de verdade Música 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 Que é menos 4 horas que o Brasil Hoje o dia tem 27 horas Se a gente tivesse em Toronto ou 28 horas A noite a gente vai estar quebrado Música 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 7,85 cada passo É o jeito mais barato de chegar na cidade Música Chegamos em Vancouver, olha essa vista Mentira Nós somos outdoor, mas... A gente vai pegar a vista sim Música 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 Agora a gente vai andar mais uns 5 minutos até a residência Música 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 Vancouver foi eleita a melhor cidade do mundo para se viver. Cidade limpa, organizada... Não, sério, a primeira impressão é... Melhor impossível, melhor impossível. Agora a gente vai fazer esse flyover Canada. Até o que a gente entendeu, isso é um voo virtual através de todas as paisagens do Canadá. Tá animado? Vamos ver aqui. Se você vier pra Vancouver, você tem que fazer isso. É muito bom. Você entra numa sala, você não dá nada. Um videozinho legal sobre a cultura canadense. Depois eles te levam pro simulador. O negócio sai, provavelmente. Eles ficaram um ano viajando. Um ano viajando, filmaram as melhores paisagens do Canadá. É muito da hora. É animal. Tô com frio. Se a gente tivesse que pagar, eu pagaria... Tá com fome? Tô com fome! O que o que... O que é o ciente, a gente eye? É o ciente, o que é o ciente. Olha. Tchau!